Agora vem a cá, vem a cá, se chegasse ela, vou trazer as meninas tudo pra realizar seu sonho, eu e mais quatro no jogo, o que vai dizer que não vai? Mentira, é cinismo ou não, hein? Eu sei, se ela chegasse ela no auge daquilo ali, ainda chamasse mais três, dissesse agora ou nunca, mas não, você pode dizer como é a história, como é meu pai morreu, mas como é a honra de minha família, não, não tem essa conversa, aí meus tios, meus avós não vão ouvir uma porra. Eu não tava gravando essa nossa conversa, né? Se eu ia apresentar isso aqui, né? Lógico, não é isso não, hein? Dependendo da idade do cara, se ele não for casado, não é não? Eu pergunto isso aí, porque é foda, né, cara? Hoje você vê, por exemplo, lá em Minas, é o sonho de várias pessoas entrar pra polícia por conta da instabilidade, trabalhar pro Estado. Porto de arma. Sempre tive vocação. Eu formado em Direito, com mestrado, eu fui fazer CFO pra PM, sempre tive vocação. Não, o seu caso era diferente, mas, cara, hoje não tem várias pessoas que querem entrar na polícia por conta da instabilidade financeira, só que tá cada vez mais difícil na polícia, velho. Se a academia fosse feita corretamente, essa galera não entraria, não é isso? O problema é que, inclusive, um dos grandes problemas da polícia é o teste físico fraudado pra mulheres, não é isso? Se a mulher faz um teste físico dez vezes menor, pra ter o mesmo salário, a mesma atribuição, não é isso? Mais uma vez, pra que serve a polícia? Pra que serve concurso? É pra selecionar as melhores pessoas ou pra fazer caridade? Se o concurso serve pra selecionar as melhores pessoas, o teste de homem e mulher tinha que ser igual, não é isso? Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, não é isso? Qual desses princípios indica e publicidade, né? São limpos, né? Que caia tanto com os lixeiros. Qual desses princípios indica que tem que ter prova física simbólica pra deficiente mulher? É que precisa de mulheres na polícia. A polícia precisa de PFEM. Em alguns casos... E precisa de PFEM que seja capaz de fazer cinco barras, não é isso? Ou a PFEM que só decide pendure lá dez segundos igual a minha avó. Aí, às vezes, não vai conseguir a PFEM que precisa. Nada, eu sou contra, velho. Eu sou contra. Se a pessoa recebe o mesmo salário e tem a mesma atribuição, a prova tem que ser a mesma, velho. Ninguém merece ser tratado diferente porque nasceu preto ou branco. O nome diz racismo. Ninguém deve ter nenhum tipo de benefício porque ter nasceu homem e mulher. Isso pra mim é tão imoral quanto o racismo. E tem mulher que passa. Tem mulher que dá conta. Tem mulher em especialização. Aquela Carol Dias ali, meu irmão, tá com o braço mais forte que o meu, não tá, não? A perna ali, eu duvido que no impulso normalizado ela não pule mais do que eu. Hein? Ah, ali, na perna ali das quatrocentos quilos, né? Você namoraria uma paniquete? Não, foi o que eu falei pra ela. Eu não casaria, não é isso ou não? Namorar é uma outra conversa, não é isso ou não? Eu nunca compraria, vendo o relógio do brother ali, eu nunca compraria uma Ferrari. Agora, emprestado, é claro que eu diria, não é isso ou não? Você compraria uma Ferrari? Você compraria uma Ferrari? Cara, não sei. Se eu tivesse muito dinheiro, Não, nem tendo muito dinheiro, eu ia me aborrecer, ia chegar um vagabundo, riscar meu carro, não sei o quê. Nunca ia comprar uma porra. Agora, se você disser, ela ia ter que achar e dar uma voltinha ali, ou não? Não sei, não. Tá aquele pão, meu irmão. Você não namora... Eu sabia que ela era paniquete mesmo, não? Não, o pessoal tinha dito, mas eu achei que era brincadeira, eu achei que isso era brincadeira dos caras. A galera falou no grupo, eu achei que era brincadeira, eu disse, não, não é possível uma porra dessa ou não, hein? Agora, vem a cá. Vem a cá, se chegasse ela, disse assim, vou trazer as meninas tudo pra realizar seu sonho. Eu e mais quatro, não sei o quê. Ela, o que vai dizer que não vai? Mentira, é cinismo ou não, hein? Eu sei. Se ela chegasse, ela no auge daquilo ali, ainda chamasse mais três, dissesse agora ou nunca. Ah, não, você pode dizer como é a história, como é meu pai morreu, mas como é... Mas a honra de minha família, não, não é isso, não. Não tem essa conversa. Meu irmão, aí, meus tios, meus avós, não vão ouvir uma porra. Morreu, mas a honra não. Eu não tava gravando essa nossa conversa, né? Você ia apresentar isso aqui, né? Lógico, não é isso, não. Hein? Dependendo da idade do cara, se ele não for casado, não é não? Foi o ponto de um etiquete mais bonito aqui a lá, velho. Isso é mesmo. Mas ela tem oito milhões de seguidores no Instagram, né? Você viu lá? Então é gente. Não, mas ela diz que ninguém aborda ela, ninguém. Aquela mulher ali na fila do... Rapaz, ela deve receber abordagem até na fila do INSS, não é isso, não? Na fila do banco, você acha que ninguém aborda ela, não? Hein? Não, mas a hora que você pôs expressão... É muito difícil. É muito difícil. Eu não vou afirmar, mas a tendência ali é, rapaz... Não, mas ela falou, Imagine no auge, imagine na época mesmo, não é isso? O quê? A hora que você pôs expressão, aí ela pegou e falou assim, não, é que eu não olho. É que eu não olho. E ela não vai na fila, ela não anda na rua. Ela não vai na padaria. Aí você falou assim, ah, ninguém aborda. Ela falou assim, não, é porque eu não olho. Eu não entendi, né, velho? Sei que tem neguinho que manda mensagem pra ela já tem 20 anos, desde quando ela tava a bolsa ali, neguinho tá choferando ela ali, rapaz. E aposentado, hein? A bicha é esperta, né? Já tá com a grana ali, já. Rapaz, o irmão, o André, eles fizeram uma sacada excelente, né? Porque, tipo assim, os caras fizeram um canal que bombou, tem milhões de seguidores, né? Tá bombando, né? Sim, sim, sim. É uma coisa que é de interesse universal. A maioria das pessoas tem interesse em investimentos. Cada vez mais pessoas percebem que o INSS é uma fraude, uma mentira, né? Isso que não tem alternativa. O sistema Fiat, a destruição da fecundidade na humanidade começou em 71, que é quando acabou o padrão ouro no mundo, né? Com dólar e tudo mais. Tudo que a gente tá vendo aí de destruição de valores femininos, masculinos, de dominação de valores femininos, de efeminação, de explosão de Estado, de iluição de moeda, são coisas que aconteceram sistematicamente em todos os colapsos societais. Isso vai acontecer, o welfare vai colapsar sozinho. A gente não precisa destruir ele, não. Ele vai cair sozinho. A decisão sua é se você vai salvar a sua família ou não. Se você vai comprar o bot e salva a vida ou não. Se você vai aceitar o Bitcoin agora ou depois, quando você puder comprar um centésimo ou milésimo do Bitcoin, você pode comprar agora, né? O Bitcoin é a única salvação? Financeira, imediata, universal, aceita pra todo mundo, sim. Tem muitas pessoas, inclusive, que vão se salvar artes, pedras, né? Só que pra você comprar arte, precisa estudar mais ou menos que Bitcoin. É mais fácil ou mais difícil você levar arte, pedras, ouro pra outros países? Você foi pro Pego tentando levar pedra do Brasil aqui com a pena, hein? Tô fodido, né? Caramba. Mas o Bitcoin, a gente, falando de Bitcoin, a gente tem mais um quarto dele pra ser minerado. Nunca haverão mais Bitcoins do que foram minerados nos últimos quatro anos. Isso continua sendo verdade nos últimos 120 anos. Nos próximos 120 anos. Sempre vai ser a metade a cada quatro anos e a metade... Os 21 milhões já tem 19 minerados. Mas a cada quatro anos como cai a metade, sempre nos últimos quatro anos vai ser mais do que pra sempre. Exato. Sim. Mas aí eu te falo, isso é finito. O Bitcoin por si vai se esgotar. Sim, escassez. É escassez. Sim. Tem que surgir alguma outra coisa pra algumas outras pessoas que vão continuar sem recurso, mano. Não. O Bitcoin não vai ser pra todo mundo. Ele é divisível. 100 milhões de satoshis por Bitcoin. Sim. Mas... Vezes 21 milhões. Tem satoshis pra todo mundo. É. O que você tá dizendo é o seguinte. Ah, tem muito pouco ouro no mundo. A gente precisa usar outros metais como reserva. Seria isso. Só que todas as pessoas, países e empresas que adotaram qualquer outro metal que não fosse o ouro como reserva foram destruídos financeiramente. Entendi. A China e a Índia e todos os países. Se você utilizar... Se a humanidade agora... Se a gente não vai usar... Vamos considerar que o ouro não serve pra isso. Todo mundo do mundo concordar que a reserva de valor definitiva agora é a prata ou o cobre. O mundo inteiro fica mais pobre. Porque a prata e o cobre eles têm elasticidade mal do que a do ouro. Elasticidade... Sim. É o quanto muda de produção mudando o preço. Só sobre, então, realmente o Bitcoin. A chance de outra criptomoeda substituir o Bitcoin é menor do que outro metal da tabela periódica substituir o ouro. Isso pode acontecer. Talvez daqui a 200 anos o reserva de valor seja o urânio 235, né? Pode ser. Mas é porque tem... Vai saber. Isso é uma coisa útil, né? A questão é que eu não quero ter o urânio 235 em minha casa. Você quer? Pode ir assim. Só o armazenamento disso é caríssimo. Pois é. Eu não quero armazenamento essa porra de jeito nenhum, velho. Saca, o Bitcoin vai valer quanto? Nunca haverá menos do que 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. Quanto é que vale 23 quilos de ouro? Porra, é grana pra caralho. Muita grana. É, o Bitcoin precisa subir umas 15 vezes para valer o que vale o ouro. Esse seria um objetivo bom para essa década, né? E o ouro vale umas 10 a 15 vezes menos do que as moedas fiduciárias. Esse seria um bom objetivo para a próxima década. E a quantidade... E os imóveis valem tipo triplo disso, né? A dívida vale o triplo disso e todos os direitos... Direitos eventuais, derivativos, negocia 10 a 15 vezes mais do que as coisas físicas que existem. Se continuar esse negócio de aumentar 10 vezes nominalmente a cada 4 ou 5 anos, a gente deve atingir... Tipo, valer mais do que o resto das coisas da humanidade em uns 20, 25 anos. Não sei. Talvez aconteça isso. Talvez daqui a 20 anos a maioria dos dólares, a maioria dos reais, a maioria do ouro, a maioria das ações negociadas sejam hipercolatradas de Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin é um colateral supremo. Ele serve para você fazer empréstimos. Porque quando eu lhe dou o meu ouro, por que o Gold Standard não funcionou, o padrão ouro? Porque eu não tinha como saber quanto ouro você tinha na mão. Eu te dava o ouro, você me dava um vale ouro e 100% das pessoas que tiveram esse poder violaram... Deram mais vale ouro do que o ouro que tinha. Inclusive, tem na obra clássica da literatura alemana isso, o Mephistófilos, o diabo, ensinando o Fausto a fazer isso. Todas as pessoas, a separação, toda a corrupção adivinha da separação de propriedade e controle. Você tem meu ouro e você me dá um vale ouro. Então, você tem a oportunidade de emitir um vale ouro para ele também. Ou ir embora, ou emitir um vale ouro da quantidade certa e cair fora, não é isso ou não? Pronto, o Bitcoin você não consegue fazer isso. Eu posso fazer um empréstimo com você, eu acompanho onde é que está o saldo, eu sei exatamente quantos bitcoins você tem. Tem inclusive ETF que tem endereço público.